E já estamos de volta com o nosso muito mais. Que bom que vocês continuem conosco. Já estamos de volta e já quero convidar vocês para conhecer, para conferir, melhor dizendo, uma super matéria que nós fizemos no boticário em comemoração ao dia do homem. Hum, que delícia! E um homem cheiroso, hein? Perfeito! Menino, fui lá e adivinha quem era a barbeira que estava lá? Diz! Lili, né? Ai, Lili! Beijos para você! A melhor! A melhor, né? Eu sempre digo que ela é a melhor. Então vamos lá conferir a ação da Aqua Premium em parceria com o boticário em comemoração ao dia do homem. Tchau! 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 E aí? Gostaram? Pois é, gente, eu quero só deixar um recadinho para vocês, que a Lili, ela não trabalha no boticário, ela é uma barbeira da Aqua Premium, né, que fica ali na avenida Dona Constança. Ui. Sigam ela nas redes sociais também É lilibarber2 Ok? Segue lá Obrigado a todos aí do Boticário Obrigado a todos da Aqua Premium Adelina, como é que está o nosso brigadeiro? É muito rápido Entre 5 e 8 minutinhos, tudo prontinho Pra ser devoradíssimo Claro, vamos deixar esfriar só um pouquinho Mas olha o pontinho dele Alemão, pega aqui, vem cá Ele desce assim, ó Aos bolinhos, entendeu? Não fica muito líquido, nem endurecido demais Vamos comer aí mesmo, vamos botar num prato Olha, o brigadeiro de panela É justamente pra gente No sofazinho Vendo um filmezinho legal, entendeu? E curtindo, sabe? Os bons pensamentos Hoje nós vamos comer brigadeiro Você respondendo as perguntas Que nós recebemos pela internet Então vamos lá Você não é sexóloga, mas trabalha com a mulher Que tem toda a ligação com o sexo Mas me diga uma coisa, minha querida Qual é hoje As grandes dúvidas Qual é hoje Das mulheres quando chegam no seu consultório Ainda existe alguma dúvida da mulher Com relação a questão da sexualidade Com relação a sua sexualidade Pergunta maravilhosa Por incrível que pareça Existe, sim Existem situações Até que eu digo Extremas Onde a mulher não consegue Iniciar Muito menos continuar um ato sexual Por mais que tenha estímulo Com beijinhos Carícias Palavras gostosas E mesmo assim não consegue Claro Algumas situações É um problema físico Como o vaginismo Relacionado também Com o emocional Alguma mulher Que na infância Foi abusada sexualmente Isso acontece Nessa menina E provoca Essa situação Muito séria Chama-se vaginismo Ela não consegue Ter relação sexual Porque ela sente Muita dor Ela se contrai Bastante E sente muita dor Pois é Eu até recebi Até recebi Uma pergunta Que ele falava Exatamente sobre dor Deixa eu ver se eu acho Aqui Para te fazer Se a dor Durante o ato sexual Era normal E você já respondeu Claro que não Não é normal Lógico Numa situação extrema Como o vaginismo E outras situações Também como a presença De endometriose Doença inflamatória pélvica Corrimentos Provocados por Bactérias Fungos Tudo isso pode causar dor E ardor A relação sexual Outra pergunta O que causa O que provocaria A perca do libido Então A ausência De desejo sexual Que o libido É aquela vontade De ter relação Então essa ausência Total de vontade Tem muito a ver Com o que eu falei Há pouco A questão do abuso sexual Na infância Ou uma criação Muito reprimida Outra pergunta Que a gente recebeu Que a gente tem aqui A falta de lubrificação Da mulher Na hora do sexo Significaria A falta de tesão É sempre Estaria relacionado Não sempre Não sempre A gente tem essa questão Da lubrificação Diminuída Na presença De uma infecção Por exemplo Uma candidíase Diminui Essa lubrificação Porque dá ardência Então ela sabe Que vai sentir incômodo Ao ter relação Então o homem Não tem que botar Isso na cabeça A mulher Não está totalmente Em nenhuma cabeça Em nenhuma delas Porque isso não tem nada A ver com a falta de tesão Não De jeito nenhum De forma alguma Entendeu E as mulheres Que estão na menopausa Por conta do cessar Da produção de hormônios Ela também vai ter Praticamente ausência De lubrificação Mas tem tratamento Para tudo isso Não Estou gravando Mas tem tratamento Tem tratamento Viu princesas Que já estão na menopausa Tem tratamento Tem tratamento Tem tratamento médico E vai ficar tudo molhadinho E tem aquele também Que você pode comprar No próximo bloco Nós vamos visitar Um sex shopping Que diz que hoje O queridinho São os lubrificantes Pois então E tem uns com sabor Sabor e tudo Mas vamos falando em sabor Vamos pro nosso brigadeiro Sim Vamos pro nosso brigadeiro A gente está conversando muito Muito O brigadeiro Está pronto E a gente não provou Vamos provar aqui na colher mesmo Mas é de colher De colher mesmo Na panela aliás É para você sentar no chocolate Como eu falei E ficar se delicioso Está um pouquinho quentinho Quem está aí atrás Da câmera Fica só com vontade Só com vontade Gente Só babando Está gostoso Gabriel Delícia A gente vai para um intervalo comercial Vamos ficar aqui comendo E no próximo bloco Vocês já vão voltar Nós vamos voltar Com a matéria Que nós fizemos De um sex shopping E aproveita A gente vai fazer brigadeiro Também Vai fazer brigadeiro Que dá tempo É rapidinho A gente volta já já Delícia Com a joia A gente vai fazer brigadeiro É rapidinho É rapidinho É rapidinho É rapidinho É rapidinho É rapidinho